Música O presidente do Equador, Rafael Correia, se reúne nesta segunda-feira em Caracas com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para fortalecer relações no marco da integração dos povos sul-americanos. Começou em Havana a décima etapa nas negociações de paz entre as Farc e o governo da Colômbia. Continua o debate sobre a participação política. A insurgência luta pela criação de garantias de segurança para todos os partidos e movimentos políticos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, convidou Israel e a Palestina a enviar as respectivas equipes negociadoras que buscarão a solução do conflito durante esta segunda e terça-feira. A ONU aplaude este novo diálogo. Com o lema Palavras Rente ao Céu, começou em Caracas a quarta-feira do livro. Esta edição está dedicada especialmente às crianças e participam 80 editoras que realizarão mais de 350 atividades acadêmicas e culturais. Sofiu Daniel. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri